Vamos ao vivo até o centro da cidade, Alexandre Mendonça traz detalhes, acompanha uma ocorrência muito grave que aconteceu, acho que está relacionada com o frio, o que houve Alexandre? Pois é Polito, acontece o seguinte, por volta de 11h30, meio dia, pessoas que estavam passando aqui pela rua Rita Garibaldi, bem do lado aqui do Instituto Estadual da Educação, você está vendo aqui, tem o Instituto Estadual, uma viatura da Polícia Militar está colocando já o carro aqui, porque daqui a pouquinho, outro carro da Polícia Civil deve chegar aqui no local, porque um corpo, um homem na verdade, ele estava com parada cardiorrespiratória bem aqui nessa calçada onde nós estamos, na rua Rita Garibaldi, esquina com a Mauro Ramos, esse homem teve essa parada cardiorrespiratória já atendida pelo SAMU, o SAMU fez a reanimação com todo o controle avançado, né, para que pudesse reanimar esse homem, mas infelizmente ele foi dado como morto por volta de, nós estamos agora aqui ao vivo, né, estamos aqui uma hora e vinte e cinco minutos, ele foi dado como morto por volta de meio dia e quarenta e cinco. Então, e outro homem que estava aqui também no mesmo local, ele estava com hipotermia, o SAMU também fez os primeiros atendimentos, só que como é de praxe, quando uma pessoa em via pública está com algum problema, por exemplo, ou teve uma morte súbita, como foi o caso aqui, ou estava passando mal, essa pessoa precisa ser atendida pela assistência social da Prefeitura. Então, no caso, a assistência social esteve aqui agora há pouco, nós temos até imagens, não sei se vai dar tempo de mostrar essas imagens, porque a gente gerou exatamente faz cinco minutos atrás, e o carro da Prefeitura esteve aqui, fez os primeiros atendimentos, percebeu realmente que o homem que estava aqui estava com hipotermia, quer dizer, estava com bastante frio, ele tremia bastante também na hora que nós chegamos aqui, e ele foi levado para esse carro, e o carro da Prefeitura já o levou também para o Hospital Celso Ramos. Aliás, esse homem, por volta de cinquenta anos de idade, ele tinha vários ferimentos, ele estava com o olho inchado, também tinha um corte aqui em cima do nariz, e estava realmente precisando de um atendimento de urgência, e ele estava com bastante frio também. As pessoas que passavam por aqui deram cobertores, até um rapaz acabou de falar com a gente, de uma padaria aqui do lado, ele veio aqui e trouxe café para os dois senhores que estavam aqui, mas infelizmente logo depois, esse outro acabou tendo essa parada cardiorrespiratória, não resistiu, faleceu agora há pouco. E o corpo ainda está aqui, nós não vamos mostrar por razões óbvias também, e está aguardando, como de praxe também, o carro da Polícia Civil. A Polícia Civil precisa chegar aqui primeiro, como foi em via pública, e a Polícia Civil vai fazer todos os procedimentos para depois, então, o carro do IML chegar para poder resgatar esse corpo. Polito, são essas as informações que nós temos, o carro da Polícia Militar está aqui ainda, os policiais estão aguardando, os policiais militares estão aguardando ainda a chegada da Polícia Civil, existe um trânsito bastante intenso aqui, uma outra equipe que nós estávamos aguardando também demorou bastante para chegar, por isso a demora também da Polícia Civil, e só depois, então, é que o corpo vai ser liberado pela Polícia Civil para ser resgatado pelo carro do IML. Voltamos com você então, Polito.